Olá, gente! Seja bem-vindo ao canal Universo dos Números. Sou o professor Augusto, não esqueçam de se inscrever no canal, ok? Deixe seu like aí no final de vídeo e vamos lá para a nossa aula de hoje. Bom, hoje vamos falar sobre números binomiais, tá? Então, pequenas introdução. Deixa eu pegar aqui o laser. Então, introdução. Um dos exercícios apresentados no capítulo anterior tem o seguinte enunciado. Quantos e quais são os subconjuntos de três elementos do conjunto ABCD? Em relação à quantidade de subconjuntos, a resposta encontrada foi 4. E este número é o resultado da combinação de quatro elementos tomados 3 a 3. Considere a contagem de número de subconjuntos de três elementos do conjunto ABCD e E. A quantidade para esta situação será encontrada fazendo-se se combinação de 5 tomada 3, que é igual a 10. Mas, generalizando, pode-se propor o seguinte problema. Quantos subconjuntos de P elementos tem um conjunto com N elementos, né? P elementos, um conjunto com N elementos. Então, subconjuntos de P tem um conjunto de quantos, né? Um conjunto com N elementos. Então, N elementos pode descobrir um subconjunto. ou do subconjunto, você pode descobrir a quantidade de elementos que tem esse conjunto, ok? A resposta é a combinação de N elementos tomado P a P, utilizando a fórmula encontrada para as combinações, né? Assim, temos aí a combinação de N tomada P, que é uma combinação de N fatorial, N menos P fatorial, vezes P fatorial. Observe que a quantidade de elementos de um conjunto não pode ser negativa. Dessa forma, é preciso tanto o número N como o número P devem ser não negativos. Além disso, a quantidade P não pode ser maior que a quantidade N, uma vez que o número P representa a quantidade de elementos de subconjunto, ok? Definição de um número binomial, né? O número C, N tomada P, também é representado pelo símbolo, né? N tomada P, né? É como se fosse esse o numerador e esse o denominador. E por seu uso no desenvolvimento de binômio, recebe o nome de coeficiente binomial, ou número binomial do número de N de classe P, ou binomial de N sobre P, né? N sobre P. Sua definição é N sobre P, ou N tomada P, é igual a N fatorial sobre N menos P fatorial, vezes P fatorial. Isso é, N pertence aos números naturais, P pertence aos números naturais, e P tem que ser menor ou igual a N, né? Então, todo o valor de P, ele tem que ser menor ou igual a N para poder existir um binômio, ok? No símbolo N tomada P, ou N sobre P, N costuma ser chamado de numerador e P é o denominador ou classe, né? Como eu acabei de falar para vocês logo a pouco. É preciso chamar atenção para o fato de que os nomes, numerador e denominador, são atribuídos aos elementos do símbolo N sobre P, embora este não seja uma fração, ok? Então, exemplos, 1, 5 sobre 3, 5 fatorial, 5 menos 3 fatorial, repete o 3 fatorial, certo? Que é igual a 5 fatorial, 5 menos 3, 2 fatorial, fica 2 fatorial vezes 3 fatorial, certo? Que vai dar 10. Aqui, eles simplificam, né, gente? Não está o passo a passo, então tem que fatorar aqui, né? 5 vezes 4 vezes 3, eu vou colocar aqui para vocês entenderem, por isso que vai dar 10, vou colocar aqui do lado, ó, vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, ok? E repete aqui embaixo, 2 fatorial é 2 vezes 1, é próprio 2, e 3 fatorial, ok? Esse 3 fatorial dividido por 3 fatorial vai dar 1, 4 dividido por 2 dá 2, e 5 vezes 2 dá 10, ok? E outra é a letra número 2, 6 sobre 0, né, 6 fatorial sobre 6 menos 0 fatorial, vezes 0 fatorial, lembrando que 0 fatorial é 1, tá? 0 fatorial é 1, Então vai ficar 6 fatorial sobre 6 fatorial vezes 0 fatorial, 0 fatorial é 1, 6 dividido por 6 é 1, 1 dividido por 1 vai dar 1, ok? Vamos lá para a nossa próxima. 3, né, o exemplo 3, 8 sobre 1, 8 fatorial, 8 menos 1 fatorial, né, vezes 1 fatorial, lembrando que 1 fatorial é 1 também, certo? Então vai ficar 8 menos 1, 7, repete 1 fatorial, multiplicação, vai ficar 8 fatorial sobre 7 fatorial vezes 1 fatorial, que vai dar o próprio 8, né, vai fatorar o 8 até chegar o 7, cancela, né, e 1 é 1 mesmo, ok? Então vai ficar da seguinte forma, 8 fatorial, 8 vezes 7 fatorial, sobre 7 fatorial, 1 fatorial é 1, ok? Simplifica, né, vai dar 1, 8 dividido por 1 é o próprio 8, certo? A número 4, 10 tomada 10, então olha só, toda vez que você tiver o numerador igual ao denominador, sempre vai ser 1, certo? Sempre vai ser 1. Então temos aí, 10 fatorial é igual a 10 fatorial, né, sobre 10 menos 10 fatorial. aqui, gente, tem um 8, né, não é para estar, esse 10 era para estar aqui, no lugar do 8, tá? Então aqui é para estar, tira ele daqui, é para estar aqui, ó, ok? Para estar um 10 fatorial aqui, tá? 10 fatorial, 10 menos 10 fatorial é 0 fatorial, repete o 10 fatorial, 0 fatorial é 1, 10 dividido por 10 dá 1, né, vezes 1 é 1, ok? Então por isso que vai, é, quando o numerador é igual ao denominador, o resultado é 1. 5 sobre 2, exemplo 5, 5 sobre 2, né, 5 fatorial, 5 menos 2 fatorial, vezes 2 fatorial, certo? 5 menos 2, 3, repete o 2 fatorial, né, lembra, é igual aquele outro, né, então vai ficar 5 vezes 4, vezes 3, cancelo o 3 com 3, vai ficar o 2 fatorial é 2, 4 dividido por 2 dá 2, 5 vezes 2, 10, ok? vai ficar aí, 10, é, o valor é 10 de 5 sobre 2, a 6, 9 tomada 8, 9 tomada 8, né, 9 sobre 8, 9 fatorial, 9 menos 8 fatorial, é, vezes 8 fatorial, né, 9 menos 8 é 1, 1 fatorial é 1, certo? Aqui ele colocou um 5, tá errado, tá? Aqui é um 9, tá? Eu não sei se o limite de vocês está corrigido, mas o meu está um 5, então aqui é um 9 fatorial, tá? Então vai ficar assim, 9 vezes 8, fatorial, sobre, né, 1 fatorial é 1, né, é 1, vezes 8, ok? Simplifica aqui, vai dar 1, 9 dividido por 1 é 9, vezes 1 é o próprio 9, que nós já temos ali o resultado, ok? Então se você tiver o 5 aqui, dê uma corrigida, tá? É o 9, certo? Vamos lá, continuar com a nossa aula. Consequências imediatas da definição de binômio, de números de binômio alto, né, então, é, exemplo 1, n tomada 0 é igual a 1, tá? Para qualquer n pertencente a n, então sabe que o n é o conjunto dos números naturais, ok? Então, como que vai ficar 1, né, se você repetir pela proposição n fatorial sobre n menos p fatorial vezes p fatorial, você vai fazer só substituir, né, Então, n tomada 0 é n fatorial sobre n menos 0 fatorial sobre 0 fatorial, ok? Só para tirar dúvida de vocês aí. Então, vai ficar n fatorial, n menos 0 é n, né, é n fatorial, repete, o 0 fatorial é 1, então aqui eu posso simplificar n por n vai dar 1, vai dar 1, que é igual a 1 sobre 1, que é o próprio 1, ok? Então, n sobre 0 é igual a 1, certo? Aí nós temos aí, ó, n sobre 1 é igual a n, tá? Para qualquer n pertencente a números naturais não nulos, tá? Então, quando existe esse asterístico no n, significa que é um número natural não nulo, ou seja, são todos os números naturais menos o 0, certo? n sobre n é igual a 1, para qualquer n pertencente a números naturais, tá? E n sobre n menos 1 também é igual a n, para qualquer n pertencente a números naturais, certo? Tá? Qualquer dúvida você pode fazer, tá? Que vai dar o mesmo resultado, assim como eu fiz daqui, você só substitui e vai dar os mesmos valores, tá? Não tem problema nenhum, vai dar o mesmo valor que ele está dizendo aí. Vamos lá continuar com a nossa aula. Propriedade dos números binomiais, né? Aí nós temos aí Michael Stiefel, né? De 1487 a 1567. Foi matemático e monge alemão que contribuiu na teoria dos números binomiais com a propriedade que leva seu nome, né? Então, temos aí a foto dele, né? Um pouco sobre o cara, né? Que inventou aí os números binomiais, né? Que já contribuiu, né? Para desenvolver o número binomiais, que é o Stiefel, certo? Nas propriedades N, P e Q são números naturais. P menor ou igual a N e Q menor ou igual a N, certo? Então, temos aí a propriedade 1, né? Se P mais Q é igual a N, então, N tomada P é igual a N tomada Q, né? Ou seja, esse mais, e esse é igual a N, esse é igual a N, é isso que ele está dizendo aqui, ok? Tá? Aí eu, eu, quando, desculpa, quando P mais N, desculpe, quando P mais Q é igual a N, os números binomiais, os números binomiais N sobre P e N sobre Q são chamados de números binomiais complementares, ok? Então, eles são complementares quando eu tenho P mais Q igual a N, ok? Certo? Ou P igual a Q, que a gente vai já ver aqui embaixo. Então, olha só, exemplo, 5 sobre 3 é igual a 5 sobre 2, né? Então, temos aí, ó, N sobre P é igual a N sobre Q. Se somente se, é o nome que se dá, né? Nesse símbolo. Se somente se, né? P mais Q é igual, números binomiais complementares, né? Então, P mais Q igual a N, tá? Que é o número de binomiais complementares, tá? Ou P igual a Q, tá? P igual a Q. Então, temos aí, ó, um exemplo que tá aqui, ó, é... 3, né? 3 mais 2 é igual a 5, certo? Tá aqui, ó, 3 mais 2 é igual a 5. Então, vai ficar, ó, 3 mais 2 é igual a 5, ok? Então, foi essa teoria aqui que ele usou, certo? Tá? Vamos lá, continuando com a aula. P3, né? Propriedade 3 é a relação de estilo. Considere-se as bolas nas cores de branca, preta, azul e vermelha, verde e amarela. De quantas maneiras podemos agrupar 4 dessas bolas, desprezando-se a ordem de escolha? De quantas maneiras podemos agrupar 4 dessas bolas, desprezando-se a ordem de escolha? Com a bola branca, pertencente aos agrupamentos, né? De quantas maneiras podemos agrupar 4 dessas bolas, desprezando-se a ordem de escolha? Com a bola branca não pertencente aos agrupamentos, né? Então, como resolução da letra A. A solução envolve combinações de 6 elementos, tomado 4 a 4, ó. De quantas maneiras podemos agrupar 4 dessas bolas, desprezando-se a ordem de escolha? São 6 bolas, ele quer 4, né? Grupar 4, então é 6 sobre 4, né? Então, 6 sobre 4, 6 fatorial, 6 menos 4 fatorial, 4 fatorial, né? Então, 6 fatorial é 720, 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, 720. 6 menos 4 vai dar 2 fatorial, 2 fatorial é 2 vezes 1, é 2, tá? 4 fatorial é 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que é 24, né? Então, pegando 620, dividindo por 48, vai dar 15, tá? Então, há 15 maneiras de se agruparem, né? 4 bolas, ok? A letra A. A letra B, né? Para o cálculo desse item, devemos perceber que uma das bolas já está escolhida, a bola branca, né? Dessa forma, o problema se resume em escolher a bola branca uma possibilidade, ou 3 bolas, né? A resolução fica restrita ao cálculo de combinação de 5 elementos, tomado 3 a 3, que é a maneira de contar as escolhas de 3 das 5 bolas restantes, né? Segue aqui, combinação de 5 tomada 3, né? É igual a 5 sobre 3, que é 5 fatorial, 5 menos 3 fatorial, vezes 3 fatorial, tá? Aqui o fatorial ficou na frente, gente, não tem problema, tá? Porque é uma multiplicação, sabe que a ordem de fatores não altera o produto, tudo bem? Então, vai ficar 3 fatorial, 5 menos 3 é 2, tá? 2 fatorial, 2 vezes 2, 2 vezes 1 é 2, então vai ficar só 2. 3 fatorial é 3 vezes 2, vezes 1, que dá 6. Então, 720 dividido por 12, 10. Há 10 maneiras de se agrupar em 4 bolas, sendo, obrigatoriamente, a bola branca parte dos agrupamentos, ok? C. Nesse item, a bola branca não fará parte dos agrupamentos, né? Assim, deve-se contar as escolhas, né? Entre as 5 bolas, certo? A resolução fica restrita ao cálculo de combinações de 5 elementos tomados 4 a 4, ok? Então, a combinação de 5 tomada 4, 5 sobre 4, né? É 5 fatorial, 5 menos 4 fatorial, ok? Que é igual a 120 dividido por 1 vezes 24, porque 5 menos 4 é 1, 1 fatorial é 1. Então, 4 fatorial é 24, 120 dividido por 1, 24 é 5, tá? Então, há 5 maneiras. Há 5 maneiras de se agrupar em 4 bolas com a bola branca, não fazendo parte dos agrupamentos, ok? Continuando. Observe que o número encontrado no item A é igual à soma dos números encontrados no item B e C, né? Dessa forma, pode-se escrever que 6 tomada 4, né? É igual a 5 sobre 3 mais 5 sobre 4. Ou 5 sobre 3 mais 5 sobre 4 é igual a 6 sobre 4. Agora, podemos generalizar o problema dizendo que o número total de bolas é N mais 1. E a quantidade de bolas escolhidas é K mais 1. Comparando com o exemplo anterior, temos que N mais 1 é igual a 6, certo? N mais 1 é igual a 6. N é 5. K mais 1 é igual a 4. E K, somente o K, é 3, ok? Generalize isso aí. Pois, fazendo análise semelhante ao exemplo anterior, chega-se ao seguinte identidade. N sobre 4, N sobre K, mais N sobre K mais 1, igual N mais 1 sobre K mais 1. Essa igualdade é conhecida pela relação de estilo, né? Então, exemplo, 6 sobre 4, esse 6 é este N, o 4 é o K, 6 é o N de novo, relação, né? 5 é K mais 1, ó, K mais 1. Quem é K aqui é o 4. 4 mais 1, 5, ok? Igual 7 sobre 5, 7, N mais 1. Quem é N é 6. 6 mais 1, 7. Que é igual a K mais 1. Quem é K? 3, né? 3 mais 1, né? Desculpa. K mais 1, né? O K mais 1 é o 5, já que já está o resultado ali do 3, ok? Certo? Desculpa, do 4, né? Do 4 aqui, ó. O K é 4, né? K mais 1 é 4 mais 1, 5. Então, reflete aqui o K mais 1 também, que é 5 aqui, ó. A seguir, apresenta-se a demonstração analítica da relação de estilo, né? A relação dele de demonstração é um pouco mais técnica, tá, gente? A gente interessa mesmo saber as fórmulas, pra gente conhecer aí como vai resolver o problema que a gente vai ver mais na frente, ok? Aí temos aí um exemplo, né? Deputado de branco, coloquei de preto, né? Ficou um pouco aí apagado, né? Então, vamos lá. Eu vou mudar aqui a tinta pra branco, fica melhor pra gente fazer a questão, ok? Então, Marquense, né? São Paulo, né? Uma questão de vestibulares aí, sim. Se N sobre 2 é igual a 28, então N vale, né? Então, a gente sabe que um binômio, né? Vamos colocar aqui embaixo, né? Um binômio de N sobre P Um binômio sobre N sobre P É justamente N fatorial Sobre N menos P Deixa eu editar assim, porque esse N ficou Não muito legal N menos P Fatorial Vezes P Fatorial, ok? Então, essa relação a gente vai aplicar justamente aqui, ó N sobre 2 N sobre 2 Igual a 28 Então, N, né? N sobre 2 é N fatorial N fatorial Sobre N menos 2 Fatorial 2 fatorial Ok? Igual A 28 Igual a 28 Certo? Então, nós temos aí N fatorial O que eu vou fazer agora? Esse N fatorial Eu vou decompo ele Certo? Para me chegar até N menos N menos 2 Lembra da decomposição de N fatorial? N fatorial Vezes N menos 1 Vezes N menos 2 Então, vai ser o mesmo caso, né? Então, a gente tem aí N Vou colocar aqui embaixo N Vezes N menos 1 É na forma Decrescente, né? N menos 1 Fecha parêntese Vezes N menos 2 Ok? N menos 2 Fatorial Eu vou parar aqui Porque o denominador N menos 2 também E eu posso simplificar, né? Então, barrinha Sobre N menos 2 Fatorial Ok? Esse 2 fatorial É 2 vezes 1 2 vezes 1 É 2 Ok? Coloco 2 Igual a 28 Então, temos aí Agora eu posso simplificar Simplificando Esse com esse Vai dar 1 Vai sobrar N N menos 1 Sobre 2 Certo? Igual a 28 Então, vamos botar aqui em cima Vai ficar Vou fazer direto aqui, tá gente? Traz aqui pra cá Já Multiplicando Certo? Não vou ficar na fração É melhor Pra vocês puderem entender N N menos 1 Sobre 2 Igual a 28 Ok? Então, aqui Eu vou multiplicar 1.000 pelos extremos Certo? Então, aqui debaixo Do 28 Existe 1 Multiplicando 1.000 pelos extremos, né? N Que multiplica N menos 1 Vezes 1 É N menos 1 É N Que multiplica N menos 1 Tá? Que é o menos, tá? O menos É Igual, né? 2 vezes 28 56 Quarta distributiva Tá? Distributiva Então, vai ficar N ao quadrado Menos N Menos N O 26 É, o 56 Tá Positivo Passo pro outro lado Negativo Aí, a gente cai Numa equação Do segundo grau Ok? Então, é uma equação Do segundo grau, né? Todos sabem A forma de Bhaskara, né? Eu vou fazer aqui Direto pra forma de Bhaskara, tá? Então, vai ficar Eu tenho que calcular Primeiro delta Delta É igual B ao quadrado O B É o menos 1 Que tá aqui Então, vai ficar Menos 1 ao quadrado Né? Menos 4 Vezes O A É 1 Que tá aqui na frente Vezes C O C É o menos 56 Parêntese Menos 5,6 Ok? Então, delta É igual Menos 1 ao quadrado É 1 Aqui tem o menos Menos vezes menos Mais Fica 4 vezes 56, né? O dobro de 56 É 112 O dobro de 112 224, né? Então, vai ficar 4 vezes 56 224, né? Então, delta É 1 mais 224 225 Ok? Continuando aí Vamos ter aí É a segunda parte, né? Então, como é n Então, vai ficar n aqui, né? Não x Então, n é igual Menos b Só que aqui Eu tenho menos Então, vai ficar Um parêntese Menos Menos b Que é 1 Menos 1 Certo? Mais ou menos Raiz quadrada de delta Que nesse caso delta É 225 225 Sobre 2 vezes A 2 vezes A O A é 1 Vamos ficar 2 vezes 1 2 Ok? Então, n É igual Menos vezes menos Dá mais Então, aqui fica 1 positivo Raiz quadrada de 225 15 15 15 sobre 2 Então, agora eu vou fazer Um com positivo E o outro com negativo, né? Então, chamando aqui N1 N1 é igual 1 Primeiro positivo 1 mais 15 16 16 dividido por 2 8 N2 É igual 1 menos 15 Menos 14 Menos 14 Dividido por 2 Menos 7 Lembra que a gente falou Em binômio Não pode ter Número negativo NNP Certo? Então, esse N2 Que dá menos 7 Ele não serve Só serve N1 Que é igual a 8 Então, a resposta É a letra B de bola Ok? Vamos lá Para o nosso próximo exemplo Próximo exemplo Determine o valor de x Tal que, né? Sobre x Mais 3 É igual a 10 Sobre 4 Ok? Lembra da primeira propriedade, né? Ou seja A primeira propriedade Diz o que? Que eu posso pegar x mais 3 Igual a 4 Né? Ou x mais 3 Mais 4 Igual a 10 Né? Então, primeiro x mais 3 Igual a 4 Né? Então, x É igual A 4 Menos 3 x igual a 1 Certo? Ou A primeira propriedade, né? Ou x mais 3 Mais 4 Aqui, ó x mais 3 Mais 4 Igual a 10 Deixa eu só ajeitar esse 4 Que ficou parecido com 9, né? 4 Então, vai ficar x é igual A 10 Menos 7 Né? Vai dar 7 Ali Tá positivo Passa contra o lado negativo Então, x igual a 3 Ok? Então, a gente tem duas respostas x igual a 3 Ou x igual a 1 Certo? Continuando Aí, né? O exercício do modo 71 Números binomiais, né? Questão número 1 Determine o valor de cada Número binomial Ok? Nós temos a letra A Letra B Letra C Letra D Então, usando a conotação Para cada um, né? Vamos fazer aqui embaixo Deixa eu mudar aqui para preto A gente está preto, né? Então, 8 sobre 3 Então, vai ficar 8 fatorial Letra A Vai ficar 8 fatorial Sobre Parêntese 8 menos 3 É 8 menos 3 fatorial 3 fatorial Ok? Que é igual 8 fatorial Sobre 8 menos 3 5, né? 5 fatorial 3 fatorial Ok? Que é igual 8 fatorial Vou decompor Até chegar ao 5 Então, vai ficar 8 Vezes 7 Vezes 6 Vezes 5 Né? Para no 5 Porque ele é maior Repete o 5 fatorial Aqui embaixo 3 fatorial, gente É 3 vezes 2 É... Vezes 1 Né? Então, 3 vezes 2 Vezes 1 É 6 Vamos botar só o 6 Aqui direto Ok? Então, esse cancela com esse 6 também com 6 Sobra 7 e 8 8 vezes 7 50 e 6 Ok? Lá, letra B 8 tomada 5, né? 8 sobre 5 8 fatorial Sobre 5 menos 3 Entre parênteses, né? Fatorial E 5 fatorial, né? Desculpa É... Né? Né? 8 menos 5, né, gente? É... Né? 5 menos 3 É 8 menos 5 Deixa eu apagar aqui Confundir aqui Tá olhando lá pra letra A É 8 menos 5 8 menos 5 5 fatorial, né? Repete 5 fatorial aqui Então, vai ficar 8 fatorial Tá? Sobre 8 menos 5 3 fatorial Sobre 5 fatorial Então, veja só Que a resolução dessa ficou igual a primeira A letra A Desculpa Igual a letra A, né? 3 fatorial no denominador 5 fatorial no denominador Então, isso significa que vai dar o próprio 56, né? Então, veja só Vou decompor até chegar ao 5 Então, 8 vezes 7 Vezes 6 Vezes 5 Vezes 5 Fatorial 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1 Que vai dar 6 Vezes 5 fatorial Esse 5 cancela com esse O 6 cancela com esse 8 vezes 7, 56 Certo? Então, deu 56 aqui também Então, veja só, né? 8 sobre 3 é 56 E 8 sobre 5 também é 56, né? Certo? Vamos lá, letra C Fazer a letra C aqui em cima A letra C 8 fatorial Sobre 8 menos 0 Fatorial 0 fatorial Que é igual 8 fatorial 8 menos 0 é 8 fatorial E 0 fatorial É 1, né? Deixa eu só Deu um risquinho aqui sem querer 8 fatorial E 0 fatorial é 1 Ok? É 1 Então, 8 por 8 dá 1 1 dividido por 1 É 1 Vai dar 1 aqui a resposta, ok? E 8 sobre 8 Lembra lá que Quando a gente tinha N sobre N N sobre N Vai dar 1, ok? Então, é o mesmo caso, né? Então, letra D D 8 fatorial Sobre 8 menos 8 Fatorial Sobre 8 fatorial Ok? Que é igual 8 fatorial 8 menos 8 é 0 0 fatorial Repete o 8 fatorial Ok? Então, veja só Aqui simplifica Dá 1 Repete O 0 fatorial Que daqui é 1 1 dividido por 1 é 1 Ok? Então, é a resposta Da letra Da letra D Ok? Então, aqui a resposta é da A 56 B 56 E C É 1 E a D também é 1 Ok? É a resposta da número 1 Vamos lá Para a próxima questão Número 2 Bom, aí tem uma número 2 Resolver a equação binomial, né? 5 sobre 3 Mais 5 sobre 4 Igual a 6 sobre 3 Então, veja só Aqui Eu vou pegar aqui A tinta vermelha Aqui a gente vai primeiro Denotar esse cara aqui Para depois a gente igualar Com 6 sobre x Ok? Para depois a gente igualar Com 6 sobre x Então, veja só Lá na questão No assunto A gente viu o seguinte Que n Sobre k Que n sobre k Mais n Sobre k mais 1 k mais 1 É igual É igual a n mais 1 Deixa eu corrigir aqui Esse n Que ficou péssimo É igual a n mais 1 Sobre k mais 1 Ok? Então, existe essa relação lá Relação de estilo Então, veja só Que esse que está Esse tudo que está aqui No primeiro membro Ele é igual Que está no segundo membro Então, a gente vai fazer A mesma coisa Com esse cara aqui 5 sobre 3 Mais 5 sobre 4 Certo? Então, veja só O n aqui é o 5 O n aqui é o 5 O k é o 3 E o 4 é k mais 1 Que é 3 mais 1 Ele fala que é igual N mais 1 Que é o de cima Certo? N mais 1 Igual o de baixo Que é k mais 1 Que é o 4 Ok? Então, veja só Então, aqui O 5 vai ficar 5 mais 1 Aqui, ó Porque aqui é o 5, né? Certo? O n é 5 Então, por isso é igual A n mais 1 K mais 1 Então, para o primeiro membro Ser igual ao segundo membro Eu vou pegar o n Que é o 5 Somar com 1 E embaixo Eu vou pegar O k mais 1 Que já é o 4, né? Porque o k é 3 Então, 3 mais 1 4 Então, vou repetir O k mais 1 aqui Então, vai ficar Se o n é 5 Vai ficar 5 mais 1 5 mais 1 Certo? Sobre ali K mais 1 O k mais 1 É o 4 Porque k é 3 Então, sobre 4 Ok? Então, 5 mais 1 É 6 Sobre 4 Então, tudo que está No primeiro membro Ele é a mesma coisa Que 6 sobre 4 Ok? Então, 5 sobre 3 Mais 5 sobre 4 É a mesma coisa Que 5 sobre 6 Tá? Isso que eu quero dizer Então, agora sim Eu vou igualar Certo? Eu vou igualar O primeiro membro Que agora Que eu sei que é 5 sobre 6 Sobre Que é igual a 6 sobre x Então, agora Vai ficar 6 sobre 4 6 sobre 6 É 6 sobre x Coloquei uma fração Deixa eu corrigir aqui direito A 6 sobre 6 Pronto Agora é só fazer, né? Ou seja 4 pela propriedade Lembra? De p Mais q É igual a n Ou Ou P igual a q Vai ser a mesma relação Certo? Ou seja 4 igual a x 4 igual a x Portanto x igual a 4 Primeira resposta Segunda resposta 4 mais x igual a 6 4 mais x Igual a 6 Então, x É igual a 6 Menos 4 Certo? Então, x É igual a 2 Ok? Então, a resposta é 4 x pode ser 4 Ou x é igual a 2 Ok? Questão número 2 Então, vamos lá Para a questão número 3, né? Questão número 3 Temos aí A solução da equação binominal x menos 1 sobre 2 É um número natural, né? A P 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 Divisivo por 5 é divisivo por 11 Então a gente vai aplicar a propriedade Então x menos 1 sobre 2 É x menos 1 Fatorial Sobre É n menos p Então vai ficar x Menos 1 Certo? Deixa eu ver aqui x menos 1 Menos x menos p Menos 2 Ok? Fatorial Sobre 2 fatorial Ok? Então assim é a mesma coisa que x menos 1 Repete x menos 1 Fatorial Sobre x Menos 1 Menos 2 Fatorial 2 fatorial Ok? Aqui é um ponto Fatorial Aqui ok? Isso aqui é um fatorial Tá gente? Vocês não devem escrever aqui Então olha só Então vai ficar Trazendo pra cá Vai ficar x menos 1 Fatorial Fatorial Sobre x Menos 3 Fatorial 2 fatorial É 2 vezes 1 Que é 2 Tá? Isso tudo A gente vai igualar a 0 Igualar a 0 Resolvi Ok? Então esse cara aqui Eu vou decompor Eu vou decompor aqui Então vai ficar x Menos 1 Vezes Coloquei menos 1 vezes, né? x menos 1 x menos 2 Vezes x menos 3 Vou parar aqui, né? Porque ia ficar igual de baixo Fatorial Ok? Sobre Né? x menos 3 Fatorial 2, né? Igual a 0 Então veja só Aqui eu vou cancelar Esse com esse Certo? E Vou repetir o resto, né? Então vai ficar x menos 1 Vezes x menos 2 Sobre 2 Igual a 0, né? Então continuando Eu vou ter x menos 1, né? Esse aqui multiplicando 0,5 pelos extremos Vai dar Vai dar 0, né? 0,5 pelos extremos vai dar 0 Então vai sobrar a pena x menos 1 Vezes x x x menos 2 x menos 1 x menos 2 Então veja só A gente chegou aí Nessa solução Tá? Igual a 0, né? Igual a 0 Só um minutinho rapidinho X menos 1 E aí Amém. Então, olha só, gente. Rapidinho, tá? Tá? Aqui, pelo que eu vendo, não vai dar nenhum resultado. Por quê? No meu livro, tá faltando igual a 6. Aqui, ó. Eu não sei dizer de vocês, tá? Igual a 6, tá? É pra ser igual a 6. Tá? Então, recapitulando, eu não vou igualar a 0, tá? Eu acabei de ver agora o erro, tá? Do que eu tirei print, né? Do exercício de aplicação, certo? Então, é pra dar x menos 1 sobre 2 igual a 6. É um número natural, né? Então, aqui é pra ter um igual. Se você tiver igual a 6, ok. Porque no meu livro, no meu IPDF, não está. E agora é que eu vi o erro, né? Porque senão não ia dar nem mais resposta aqui. Tá? Então, a gente vai igualar a 6. Vamos apagar aqui. Esse é igual a 0, tá? Vai ficar igual a 6. Certo? Só corrigindo aí. Então, igual a 6. 6. 6, né? Ok? E aqui é 6 também. Então, agora sim, né? Então, vamos lá. Agora, fazendo a distributiva, né? x vezes x, x ao quadrado. x vezes menos 2, menos 2x. Menos 1 vezes x, menos x. Menos 1 vezes menos 2, mais 2. Igual a 6. Tá? Agora vai dar a resposta correta. Então, vai ficar x ao quadrado. Menos 3x, né? Mais 2, menos 6. Igual a 0, né? Igual a 0. Tá positivo? Posso ir pro outro lado. Negativo, tá? Ah, tá. E lembrando que aqui tinha um 2, né? Então, não vai dar 0. 2 vezes 6, 12, né? Então, aqui é um 12, né, gente? E o cabelo esquecendo isso aqui também, tá? Então, aqui é um 12. Aqui pode deixar, né? A gente põe aqui 6 ainda, tá? A gente põe 6 aqui ainda. Tá? Aí, 2 vezes 6, 12. Vai ficar 12 aqui, tá? Então, como eu não vi no meu, que o meu tava errado, ele viu que não ia dar a resposta correta, né? Então, agora que eu verifiquei. O PDF meu veio errado. Tá? Então, releve aí o erro. Então, vai ficar mais 12, vem menos 12. Tá? Menos 12. Então, vai ficar x ao quadrado. Né? x ao quadrado. Vou feio aqui. Derra um pouquinho de tempo, tá? Porque eu tô fazendo no mouse. x ao quadrado, né? Menos 3x. Mais 2, menos 12, menos 10. Igual a zero, né? A gente vai fazer por básica, né? Per o delta, depois aplicar. Então, vai ficar delta. É igual. B quadrado. Vai ficar menos 3 ao quadrado, dá 9. Vou fazer direto, tá? Vai ficar menos 3 ao quadrado, dá 9. Menos 4 vezes 1, vezes C, que é menos 10. Então, vai ficar mais... 4 vezes 1 é 4, né? Vezes 10, 40. Ok? Fazendo direto. Porque vai ficar menos 10, né? Aqui fica o menos. Aqui fica o menos. Menos vezes o menos do 10, dá mais. 4 vezes 1 é 4, vezes 10, 40. Ok? Então, delta é igual a 49. Aplicando direto na outra fórmula, nós temos x é igual a menos b. Só que o b é menos 3. Então, fica mais 3. Mais ou menos, raiz quadrada de delta. O delta é 49. Raiz quadrada de 49 é 7. Sobre 2a, né? O a é 1. 2 vezes 1. 2, ok? Então, temos x1. x1 é igual... Primeiro com mais. 3 mais 7, 10. 10 dividido por 2, 5, né? E x2, nós temos aí... 3 menos 7, menos 4, por 2, menos 2. Então, o número negativo não serve, lembram? Não serve apenas x igual a 5. Então, fica a resposta letra... Cadê, cadê, cadê? Impa, né? Impa em primo. Parre e divisivo por 5, não, né? Impa, ele é impa e também é primo. Ok? Então, x igual a 5, a resposta é letra B de bola. Ok, gente? Bom, gente, a aula de hoje é isso, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final, né? Houve aqui um pequeno erro aí da digitação em PDF, tá? Eu vi o erro, a gente corrigiu aí, certo? E a aula de hoje é isso. E até o nosso próximo vídeo, ok, gente? Valeu! Tchau, tchau, tchau.